Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Não custa nada a galera, é de graça. Estamos crescendo aos poucos e sua ajuda é fundamental, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão inscreva-se e nos ajude a crescer. José Nassazi Arza, nascido em Montevideo, no dia 24 de março de 1901 foi um jogador e treinador considerado o prócer do futebol uruguaio, sendo capitão em todos os jogos que realizou pela seleção uruguaia de futebol, e em tempos nos quais o posto equivalia ao próprio cargo de treinador, sendo responsável pelas escalações do ciclo áureo da celeste olímpica. Pelo Uruguai, foi bicampeão olímpico, e também capitão da primeira seleção vencedora da Copa do Mundo, o Uruguai de 1930. É um dos poucos jogadores na história que são campeões das Olimpíadas e também da Copa do Mundo. Na Copa de 1930, ele era jogador do Pequeno Bela Vista, clube cujo estádio leva o nome de Nassazi. Nassazi e Obdúlio Varela, por sua vez o capitão da celeste campeã de 50, são para além desses títulos, considerados os maiores capitães do futebol uruguaio. Nassazi também foi um antecessor dos laterais. Na seleção, o volante central costumava retroceder, para que o capitão avançasse por um dos lados, normalmente o direito, para perto do ataque. No início da carreira, ele inclusive chegou a ser centroavante. Zagueiro central de grande força física, fora dos campos tinha um comportamento humilde e bem-humorado, mas dentro exibia personalidade forte. Violento se necessário, se tornou um dos mais laureados atletas da história futebolística, sendo único juntamente com Pedro Cea, Hector Scaroni e José Leandro Andrade a ser titular em todas as conquistas da seleção uruguaia nos anos 20. O Sindicato de Jornalistas Esportivos Uruguaios elegeria Nassazi o melhor esportista do país no século XX. Foi apelidado de O Mariscal, O Marechal, Eu Terrible, Tu Terrível e ainda El Único. Quando faleceu, foi descrito pelos rivais argentinos como alguém que ficou na história do futebol uruguaio como defensor de força e talento, de dentes apertados, que protegia seu gol como uma trincheira, até o último tiro. Pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, Nassazi foi eleito também para o século XX, o sétimo maior jogador uruguaio, à frente de Pedro Rocha, do oitavo e Alcides Gija, décimo, e o vigésimo sexto maior da América do Sul, à frente até de Romário, Paulo Roberto Falcão, Rivelino, Carlos Alberto Torres e Daniel Passarella, dentre outros. A revista britânica Old Soccer incluiu o uruguaio entre os 100 maiores jogadores do século XX, precisamente na 75ª posição, à frente de Alessandro Del Piero, Enzo Francescoli, novamente Falcão, Ryan Giggs, Sepp Maier, Ignil Boniek, Jacinto Faquete e Raymond Coba, dentre outros. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de uma lenda do futebol uruguaio, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo Nacional Campeonato Uruguaio em 1933 Pela Seleção Copa América, 23, 24, 26 e 35 Jogos Olímpicos, 24 e 28 Copa do Mundo em 1930 Prêmios Individuais Melhor Jogador da Copa América, 23 e 35 E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.